Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Considerada a maior rede de educação pública do país, com 3 milhões e 800 mil alunos, o ensino médio paulista, que tem 1 milhão e meio de alunos matriculados, passou de 3,9 para 3,8 no índice do IDEB, atrás dos estados de Goiás, Espírito Santo e Pernambuco, empatado com Ceará e Rondônia. A educação estadual de São Paulo caiu bastante nos rankings estaduais. Mostra o fracasso de uma política que tem como foco a redução dos investimentos no setor da educação. Os resultados, os empenhos nas provas, que foi o governo, o PSDB perseguiu tanto nesses 24 anos. A grande preocupação era como é que ele estimulava essa melhoria dos alunos do Estado de São Paulo e dos índices oficiais do IDEB. Eu tava devendo pra minha filha primeiro, que tinha 5 anos, né, agora tá com 8, porque minhas filhas cresceram com o PT e o Zeca, meu filho, é deputado federal pelo PT, foi prefeito, já foi secretário, então tá na política. A história que eu vivi contada por mim, quem sou eu? Porque eu em 24 horas virei bandido, né? Em 2005, eu que tinha uma vida, jamais tinha, com exceção dos processos que eu me orgulho e da cadeia que eu me orgulho, por causa de lutar contra a ditadura, eu era um cidadão que não tinha, nunca fui sequer investigado, nada. Mas me transformaram por causa do Roberto Jeffers, essa pessoa acima de qualquer suspeita, né? Aquela denúncia farcesca dele, ele, todo mundo tá vendo como é que ele tá acabando, né? Que eu era o chefe da quadrilha do meu salão, né? E eu virei um bandido. E não só, como eu fiquei sete anos quase banido dentro do meu próprio país, porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia, era uma perseguição implacável contra mim, acabei sendo condenado, cumpri a pena, depois fui indutado, mas eu cumpri a pena. O cortejo fúnebre simbolizando a morte do Brasil, em frente à estátua da justiça, representou o alerta da sociedade civil organizada para o colapso das políticas sociais e o acirramento das desigualdades no país, após a aplicação da emenda constitucional do teto de gastos. O ato organizado por representantes que participam da plataforma DESCA, Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, apresentou um documento que será entregue a cada um dos candidatos à presidência da República. Entre as preocupações, o aumento da fome, o abandono da educação e da saúde, os retrocessos em direitos básicos, que só serão contidos com a revogação da lei. Estamos à beira de um colapso das políticas sociais, o crescimento assustador das desigualdades, da mortalidade infantil, da fome, da população em situação de rua, um momento muito difícil e nós estamos aqui para cobrar das candidaturas o compromisso pela mudança, com a mudança da política econômica. Essas e outras notícias você confere no nosso site, e nós estamos aqui para cobrar das candidaturas.